E no dia 16 de novembro foi apresentado a uma comitiva de oficiais generais do Exército Brasileiro dois protótipos do monóculo de imagem térmica Olhar, desenvolvida pela empresa Opto Tecnologia Optrônica Limitada. O monóculo Olhar foi projetado com as mais avançadas tecnologias disponíveis no mercado para atender os requisitos operacionais e técnicos homologados para o sistema combatente brasileiro, o Projeto Cobra. Com a massa e dimensões resumidas, o equipamento oferece rápido acoplamento a armamentos e capacetes, contando ainda com a possibilidade de trocas de objetiva para execução de disparos de precisão. A expectativa é que o equipamento atinja distâncias para detecção, reconhecimento e identificações compatíveis com os melhores monóculos termais no mercado. Para maiores informações sobre esta apresentação, acesse defesaemfoco.com.br. Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá.